Um reencontro cheio de emoção. Javier não viu os primos e a irmã há nove meses. Eles ficaram em Pacaraima, Roraima, enquanto ele foi tentar uma chance em Goiânia. Com a vida organizada na capital de Goiás, Javier recebe agora os parentes que chegaram no avião da Força Aérea Brasileira, em Brasília. Já tinha tempo que não olhava eles. Foi somente por comunicação do WhatsApp que podíamos falar. E agora estão reunidos? Sim, já estamos reunidos, graças a Deus, e estamos todos juntos agora. Comecei a trabalhar, a ajudar a eles que fiquem estáveis aqui, para poder ajudar a nossa família que ficou lá em Venezuela. Gendry conta que a situação estava insustentável na Venezuela. Comida tinha virado luxo e a violência crescia nas ruas. Foi pensando na filha de apenas dois anos que ela deixou o país rumo ao Brasil. Tive que, por segurança de minha filha, tive que vir até Pacaraima para resguardar sua vida, porque lá não se conseguia, em esse momento, leite, ou seja, produtos de cesta básica não se conseguia. Esta é a sétima etapa do processo de interiorização de imigrantes venezuelanos. A partir de agora, a meta do governo federal é transferir pelo menos 400 pessoas por semana. Só nesta primeira semana de setembro, 408 venezuelanos encontraram um novo lar em diferentes cidades do país. Manaus, Cuiabá, Goiânia, São Paulo e Esteio, no Rio Grande do Sul, foram os destinos. Todos os imigrantes que aceitaram participar do processo de interiorização foram vacinados, fizeram exames de saúde e estão com a documentação em dia, inclusive com CPF e carteira de trabalho brasileira. E tem sido muito bem sucedido. Nós estamos já, na experiência que estamos vivendo, e o processo de interiorização não começou há tanto tempo, mas cerca de 40% daqueles que foram interiorizados já conseguiram ocupação, já conseguiram trabalho. O trabalho de interiorização é feito em conjunto pelo governo federal com organismos internacionais. Mais do que desafogar Boa Vista e Pacaraima, cidades de Roraima, onde estão a maior parte dos venezuelanos, a ideia é dar condições dignas para que eles possam recomeçar. O Brasil se destaca internacionalmente por essa abertura a receber migrantes e refugiados. Então, não só é uma questão de respeito aos tratados internacionais, que o Brasil é signatário, mas é também um respeito à legislação brasileira, ou seja, a própria Constituição e a nova lei de migrações, que foi sancionada no ano passado, estabelecem essa acolhida humanitária como também um dos princípios e possibilitam que as pessoas consigam se regularizar, consigam ter acesso aos seus direitos, exatamente da forma como os brasileiros têm, e consigam se integrar melhor à sociedade brasileira. Efraim está aliviado. O reencontro com o primo e a mudança para a Goiânia reacenderam nele o sonho de uma vida melhor para a família. Poder trabalhar, progredir e ver crescer minha filha em um país livre.